Tem dias que eu acordo pensando em você, em praça um segundo vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver, será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de abelão, eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubi, eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu trago minha paz por um beijo seu, eu trago meu destino pra viver o seu Eu trago minha cama pra dormir na sua, eu trago mil estrelas pra te dar a lua Vai ter o que você quiser E se você quiser E se você quiser